Lince versus guepardo. Quem vence? Tamanho. Existem quatro espécies de lince. O maior é o lince euroasiático, com 1,30m de comprimento, enquanto o guepardo tem 1,5m de comprimento, 75kg. Ponto para o guepardo. Pele e proteção. Lince possui uma camada de pelo mais densa, isso lhe dá mais resistência à dor. Ponto para o lince. Estamina. O lince caça por emboscada, enquanto o guepardo pode emplacar longas perseguições e manter uma constante. Ponto para o guepardo. Habilidades. O lince possui garras retráteis e caninos grossos, modo furtivo, além dos seus saltos que alcançam incríveis 10m de distância. Já o guepardo conta com garras não retráteis, caninos maiores, podendo alcançar 120km nos primeiros segundos de aceleração. Ponto para o lince. Observações. São dois felinos que não possuem a mesma agressividade dos panteras. O lince se mostra superior no uso das patas. Já o guepardo possui diversos animais de grande porte em seu cardápio, além de ter que se defender de predadores, que o deixa bem mais forte e intolerante. Considerando que as chances de fugir em velocidade para o lince são mínimas, o guepardo vence esse duelo.